Nós vamos falar agora sobre um jovem identificado como Anderson Martins da Silva Canuto, de 20 anos. Ele é suspeito de atirar contra três pessoas em um bar, lá no bairro Planalto, em Arapiraca. E esse crime teria ocorrido na noite do último sábado. Eu vou chamar a Mônica ao vivo agora, nesse exato momento, para que ela possa nos trazer detalhes desse crime. O Mônica Hermírio, o que aconteceu? Num bar, de repente, o cara parte, saca a arma, atira, o povo sai correndo, e depois ele foi e pega. Como é que funcionou? Me conte tudo aí. Wilson, as informações que as pessoas repassaram à polícia é de que o Anderson estava bebendo nesse bar, no bairro Planalto, com mais três pessoas na mesa. Eles estavam bebendo, num dado momento começaram a discutir, e o Anderson teria sacado uma arma. Atirou contra as três pessoas, uma foi atingida na mão e no braço, outro ficou com um projétil alojado nas costas, e um outro, o outro homem, o terceiro homem, sofreu um disparo de fogo de raspão na cabeça. Depois que ele atirou e que atingiu as três pessoas, ele saiu correndo do bar. Nessas imagens que a gente tem, né, de circuito de segurança, a gente vê muitas pessoas correndo, foi no momento dos disparos. Quando ele começou a disparar, as pessoas começaram a correr, né, sem entender o que estava acontecendo, com medo, claro. Barulho de tiro, são pessoas disparando, né, assim, em três pessoas, as pessoas começaram a correr. Ele, depois que disparou, o Anderson também tentou fugir do local, saiu correndo, mas aí os populares, as pessoas que estavam por ali por perto, o perseguiram, terminaram pegando ele e ele foi espancado até a morte. Ficou no local, não teve como socorrer, ele foi espancado pelos populares. A polícia está investigando, né, abriu um inquérito para investigar esse caso, para investigar o que aconteceu, apesar de ele ter atirado em três pessoas. A polícia está tratando, a polícia militar está tratando o caso como uma tentativa de triplo homicídio, porque as três pessoas ficaram feridas, mas essa tentativa de triplo homicídio terminou, né, com o suspeito, terminou virando vítima e foi morto, espancado pelas pessoas, pelos populares, que ficaram indignados, né, com tudo que estava acontecendo e terminaram espancando ele, infelizmente, até a morte, Wilson. Que coisa, que tragédia, né, que loucura tudo isso por conta de uma discussão, né, e uma arma de fogo acabou causando toda essa situação. Muito obrigado, Mônica, você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações. E olha, a assessoria de comunicação do Hospital de Emergência do Agreste informou que não pode passar o estado de saúde dos feridos devido aos procedimentos de segurança da unidade. A gente entende e torce que todos se recuperem, é o que a gente torce, tá bom? Muito bem.